Olá preciosas, lindas e maravilhosas, bem-vindas a mais um vídeo, gente! Antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever aqui abaixo, tá bom? Vem fazer parte das minhas preciosas, dos meus preciosos. Enquanto ainda não ativa os comentários, eu peço que você clica muito no gostei, que já ajuda, tá bom? O YouTube entende que você gosta aqui do conteúdo, e é isso, gente! E não para de falar, não para de falar esse neném! Ai, Júlia! Dá oi pras preciosas! Oi! Manda beijo pra vocês! Manda beijo pras preciosas! Ai, gente, o beijo dá... Manda beijo pras preciosas! Manda beijo pra elas! Beijo pra Ciosas! Olha, gente, como tá toda carinhosa... Manda beijo! Toda carinhosa! Não aguento, não! Tá tão cheirosa! É, você tá muito... Dá beijo no narizinho! Gente, é uma riqueza essa menina, muito, muito... Ela alegra a nossa vida aqui em casa! Né, Júlia? Sim! Ela é a alegria da casa! É a alegria da casa! Muito esperta, fica fazendo as gracinhas dela... Faz o biquinho, pras preciosas, vê o biquinho... O biquinho... O biquinho... Beijo de beijo, mamãe! Ai, que delícia, mamãe! Coisa mais rica do mundo! Te amo! E ela tá aqui de frozen, ó! Tá de frozen hoje! Tá! Ela tá com um ano e sete meses, a Pérola! Mas já faz cada coisa... Quando o irmãozinho dela nascer, ela vai tá com dois anos! Né, filha? O irmãozinho ou a irmãozinha, né? A irmãzinha! Que a gente ainda não sabe! Ontem eu tava deitada lá no meu quarto, então não tava bem, né? Passei praticamente o dia todo lá deitada... Aí a Júlia falou... Mãe, vou dar uma olhada na sala! Aí... Meu Deus, ela saiu mudando tudo do lugar, gente! Mostrar pra vocês, eu até gostei! Não ficou feio, não! Mas eu já vi que ela tem o espírito da Aline... De enjoar das coisas! Que ela falou que enjoou! Foi que enjoou, foi? Foi, enjoou, já! Enjoou! Ai, mãe, eu olhei... Enjoei e troquei! Hoje eu tava tão limpei, os negócios estavam todos no mesmo lugar! Não vou trocar com a Aline! Aí ela veio, enjoou, mudou as coisas de lugar... Jogou água no chão... Deu uma Aline... Desceu a Aline ali na Júlia! Mas eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem como ficou, gente! A bailarina andando na ponta do pé! Olha só, gente! Vocês conseguem diferenciar aí a mudança? Ó! A televisão... Aí pra cá tinha o quê? O cantinho do café, né? Não, agora nós temos a mesa! E aí ali não tinha a mesa, nós temos o cantinho do café! E ela colocou esse cantinho do café atravessado, gente! Esse cantinho do café tá tombando! E aí, gente, essas pernas do cantinho do café tá folgada? E aí tava... Aqui nessa parede ele tava, ó... Chumbado na parede, tá vendo? Você pode até ver que tem parafuso! Ali não, ali tá solto! Qualquer chegadinha de dona Pérola... O que acontece? Pum! Pois é! Então, vou ter que pelo menos pôr na parede ali, né? Ele não vai poder ficar aqui assim, porque não tá reforçado! Mas eu gostei assim, Ju! Ficou legal, ó! Ali ficou o espelho, o sofá aqui... E ó... É, parece que ficou mais espaçoso, né? A impressão é essa! Eita! Vai começar! Lá vai! Empurrando, cadê? É! Você vai empurrar? É! Ó, como é que ela vai sair levando o tapete... É, ela sai bagunçando tudo! É! Eita coisa bonita, gente! Gente! A cara... Com sono! Aí, a gente tá sem cortina aqui, porque a dona Clara... Foi inventar de fechar a cortina... Puxou com tudo... O varão caiu lá de cima, gente! E o vídeo! Você tem o vídeo? O varão caiu lá de cima... E o varão, gente... Simplesmente... A partezinha do gancho... Saiu do teto! E aí, pra colocar... É um sacrifício... Ficou um buraco no teto... Nossa! E estamos sem cortina por isso... Porque... Pra colocar outra cortina ali vai dar muito trabalho... Por conta do varão... Mas... É isso, né? E eu não gosto de deixar aqui sem cortina... Porque é transparente, né? É vidro... Aí, pessoal lá de fora vê aqui dentro... Vou colocar aqui uma linguiça pra ferver, gente... Vou fazer ela na airfryer assadinha... Já tem arroz... Já tem feijão ali pronto da janta de ontem... É um grude que essa irmã... Vou dar uma ajeitadinha aqui na sala... Enquanto ferve ali a linguiça... Você é muito chata... Hoje tá o quê? Hoje tá o quê? Que o Sônia não dorme... Coloquei ali, gente... A linguiça na airfryer... Já tirei... Ela escaldou... Eu gosto de escaldar a linguiça antes de fazer... Coloquei ali na airfryer... Fica aqui fazendo denguinho... Fica... Fazendo denguinho... E a gente vai almoçar... Tá me dando fome... Come só um pãozinho... Na hora que eu acordei... Ela aprendeu a falar neném... É? Eu falei... O que que tem na barriga da mamãe? Ela... Nhenhen... Ah... Eu quero ouvir falando neném... Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném? Tem neném aonde que tem? Tanto de roupa que eu peguei ali do baral... Pra... Oh! Isso aí eu tava virando a linguiça... Eu tava virando a linguiça com isso aí... Hein? Nossa, que roupa cheirosa... Nossa... Essa roupa ficou bem cheirosa... Né, mãe? Ei? Eu fui lá... Virei a linguiça com ela... Aí ela viu, ó... Pegou a espátula... Né, moça? Não perde tempo... Gente, vou dar uma arrumadinha aqui no meu quarto... A Júlia tá gravando... Aí nem sei como tá... Porque ela está banada no celular... Dá uma arrumadinha... Coloquei esse roupão porque eu tô de pijama... Vocês não querem ver o de pijama, né? Acho que não... Por favor, né, gente? Minha mãe... Vocês não querem ver, não, gente... E aí quando é aquele pijaminha maior, né... Eu ainda fico... Mas esse aqui é bem curtinho... E... Enquanto assa ali minha linguiça... Enquanto... Fazer uma saladinha de beterraba... Que a Júlia não gosta... Não gosta... Ela tá acedando com a cabeça... Aí só come besteira e não... Você come coisa saudável... Ei... Dá a moeda pra mamãe, dá? Linguiça é saudável... Dá a moeda... A moeda... Você põe na boca... Dá pra mamãe... É meu, né... Obrigada... É... É a moeda... Muito obrigada... Tá triste? É porque você vai pôr a moeda na boca... Não pode... Tá bom? Não tira o dedo aí... É o meu Deus do céu... Por que que eles colocam o dedo onde não pode? Ele machuca... Ai... Fala, Júlia... O que é que a Mamis vai fazer amanhã? Gente... Amanhã a minha Mamis vai fazer sexagem fetal... Eu ia falar... Eu ia falar fatal... Sexagem amanhã, gente... É dia da sexagem... Exatamente... E aí, agora eu quero que vocês adivinhem o dia do Tia Revelação... Nem a gente sabe... Coitada, não adivinhava, parece que nem a gente sabe... A gente ainda não sabe o dia que eu vou revelar... O dia exato que eu vou revelar pra vocês... Mas... A gente sabe o dia que é... Amanhã eu vou tirar a colher o exame... Isso... Exatamente... E... É, gente... É uma menininha... É uma menininha... É um menino... É uma menininha... Para de ser teimosa... Eu falo que é menino, gente... Mas até eu tô ficando na dúvida... Porque... A Júlia fala tanto que é uma menina... Que ela tá mexendo com a minha certeza... Mas é um menino... A gente sabe que é... Eu tô quase fazendo ela escolher o nome que eu quero... Minha mãe, ela quer um nome... Eu quero outro... É, fazer o quê? E esse vestido aqui, gente... Eu amava usar ele... Mas... Agora com a barriguinha... Eu não sei como vai ser... Eu acho que dá pra usar até uns 5 meses... Não dá? Tá bem apertado, né? E aí é desconfortável... Eu tô, né... Na fase, gente... Que eu quero coisa folgada... Camiseta, sabe? Isso porque nem tá com o barrigão ainda... Mas é a agonia que eu sinto... Calor excessivo... Enfim... Vou dar uma ajeitada aqui, ó... Dobrando essas roupas... Vou arrumar a cama... Dar uma ajeitada aí na penteadeira... Rapidinho... A pérola... E a pérola aprontando... Ei... Não para de aprontar, não, meu amor... É... Precisão... Não para de aprontar, não, não, não... Onde para de aprontar, não, não... A pérola aprontar, não, não, não... Dizendo sem o barrigão ainda... Lão que o barrigão ainda... Não dá, não, não, não... Para de aprontar, não, não... Oh, yeah... Oh, yeah... Oh, yeah... Oh, oh, oh... Eu estou, né? Oh, 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 oh It's all you, 너를, I'm down Cause you, oh, oh, oh Núú, arumda웠어 You, oh, oh, oh Núú, arumda웠어 And I just can't believe that You don't know, you don't know How beautiful You, oh, 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 oh You, oh, 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 oh You, oh, 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 oh You, oh, 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 oh You don't know, you don't know Oh, yeah Oh, 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 oh She's a bad thing, a copy, do it, I'm down Show up, show up, oh Love it Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gente, mami, você já arrumou o quarto. Olha que princesa. Gente, só dei uma arrumadinha por cima. Porque tava uma bagunça que tava cheia de roupa. E a minha mãe, gente, ainda não colocou o negócio ali na parede. Porque como a gente vai se mudar, né, mãe? Aí não vai adiantar nada colocar agora. Não sei como vai ser, né, Pepe? Vamos almoçar, Pepe? Bora! O dela já tá esfriando. Aí ela arrumou o bercinho da Pepe também. Vem, vamos. Varrer o chão. Vem, vamos lá. Gente, eu acho lindo esse lençol de cama que ela coloca de florzinha. Vamos. Esse lençol é muito antigo, gente. Eu tenho há muito tempo, mas ele é um dos mais lindos. Vamos lá comer? Vamos? Meu Deus, calor. Tá mesmo, mãe. E... Vem. Vejam, tá esquentando. O papá da Pepe tá esfriando. E já cortei também a linguiça dela, ó. Vou ralar a beterraba agora. Vai fazer o quê? Vou ralar a beterraba. Você não quer, eu vou ralar só pra mim. Isso. Rala pra você, pro neném também. Gente, sabe o que a gente descobriu ontem? Que não é só eu que não gosto de beterraba. A Pepe também não come beterraba. Ela não gostou. E a Pepe gosta de quase tudo. Exatamente. Aí ontem a gente colocou um pouquinho só pra ela de beterraba. Aí eu acho que foi porque... Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí, Pepe? Eita. Ah, ela tá fim, tá tossindo. Tá tossindo? Passou? Aí a gente colocou só um pouquinho no... No potinho dela, né? É, eu acho que foi por conta da cor que o prato ficou, que ela não comeu. É, não quis não. Mas é isso, gente. Vou fazer pra mim, porque eu tô precisando comer beterraba. Tá. Vou só um pedacinho. Putinha do pé, putinha do pé. Agora eu tô com fome, eu quero almoçar. Bora, eu quero almoçar. Tá putinha do pé. Calma. Acabei de colocar meu prato. A Julia tá colocando dela, ó. Da Pepe tá lá na sala já também. Comendo já. Vou pegar a linguiça. Tá aqui na Airfryer. Ficou bem tostadinha, gente. Eu gosto assim, ó. Dela bem tostadinha, tá vendo? Cortar aqui pra mim e pra Ju. Que delícia. Acabou, gente, que eu nem cortei minha linguiça, ó. Eu com ela assim. Inteirinha. Arroz, feijão. Aqui tá a beterraba. O suquinho da Pepe tá aqui escondido, porque senão ela só quer o suco e não come. Tem uma fralda ali em cima do sofá, ó, gente. Casa de mãe. Casa de mãe. Já já eu tiro ali, viu? Comer agora. Morrendo de fome. Do as I'll host it, boys. We're so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get it right. You're playing games with me, me and my sympathy. But not enough to say goodbye. Oh, oh, oh. We stick together, but I know, oh, oh. It isn't for the better. No, that's just how we dance. With liquid confidence, we'll find each other every night. But if I were to let you go, if I would pack my bags and leave without you and be out there on my own, then I would fall into pieces, fall into pieces. Oh, 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 oh. I would fall into pieces, fall into pieces. Oh, 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 oh. How we fall into pieces, fall into pieces. So here we go again, with silly arguments that always end up in a fight. But we can still pretend that this will never end. We just make up and let it slide. We just make up and let it slide. Oh, 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 oh. We stick together, but I know, oh, oh, oh. It isn't for the better. That's just how we dance. With liquid confidence, we find each other every night. But if I were to let you go, if I would pack my bags and leave without you and be out there on my own, Then I would fall into pieces, fall into pieces. Oh, 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 oh. I would fall into pieces, fall into pieces. Oh, 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 oh. I would fall into pieces, fall into pieces. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, eu terminei de fazer as coisas aqui Dei uma barrida na casa Tirei os lixos Aí já passou um tempinho Clarinha chegou da escola Agora eu tô passando um café pra mim Porque minha cabeça não para de doer Eu já tomei remédio forte E ela não parou E aí eu vou ver se é a falta de café Que hoje também eu não tomei café Mas não sei, gente Tô sentindo essa dor de cabeça Quase todos os dias Agora E o médico pediu pra observar Porque pode ser a pressão, né E eu tenho que comprar Aquela Aquele Medidor, sabe? De pressão Esqueci o nome, gente Desculpa Mas eu vou providenciar Porque eu preciso estar Medindo minha pressão em casa, né Passar esse café Eu fiz ele bem forte Não posso tomar muito Mas eu vou tomar uma xícara, né Não posso tomar em excesso Mas eu vou tomar uma xícara Pra ver se dá uma amenizada Porque dói demais A cabeça tira a paz da gente Mostrar pra vocês Enquanto corro aqui Tá tudo arrumadinho, gente Clarinha chegou da escola Tomar um cafezinho da tarde Da tarde não, né Que a clarinha chega E anoitece logo em seguida E acabou de anoitecer, gente Agora é 6h40 6h40 já Tá cochona Você dormiu Enquanto eu lavava a louça Ela tava cochilando É Aí acordou com preguiça Tá aqui assistindo o desenho dela Dá um pãozinho Tem um pãozinho ali Bem gostoso Que a Carol trouxe pra mim A minha amiga Trouxe um pãozinho bem gostoso De pãozinho caseiro Você gosta? Ah, eu gosto Ela passou aqui a tarde Deixou um pãozinho caseiro Gente, tão cheiroso Tão cheiroso Eu vou aproveitar e Comer com um cafezinho Você pode fazer um leitinho com Todd Se quiser E aí a gente janta tarde Aí lá pras 8h30 Que a gente vai jantar Né? É Então é isso, gente Vamos ver aqui A Julia foi tomar um banho E eu vou Deixa a mamãe ver o café ali Desça E aí Pendurou aqui Deixa a mamãe ver o café, tá? Peraí Olha só, gente Esse pãozão Que lindo E aí Peguei aqui a xícara Faz só com seu leitinho Já coloquei o leite morno aqui É só colocar o Todd Que tá uma margarina Pegar um café Gente, tudo aí pra tomar logo esse café Porque a cabeça não para E olha o que que temos aqui Uma tampa de panela já Na mão Né, Pérola? É Agora a gente vai comer Deixa eu partir aqui esse pãozinho com vocês Pra vocês verem que Gente, tá um cheiro de pão fresquinho Sabe aquele cheiro de pão gostoso? Não peguei nenhum prato, né? Pega lá pra mãe, filho, um prato, por favor Gente, olha que gracinha que a Clarinha fez Ela gosta, gente, de fazer isso aqui Olha só Aqui é um bebê E aí tem chupetinha e tudo, ó E ela recorta Ela que desenha, ela recorta E tem até fraldinha Aí ela corta as roupinhas deles, ó Do bebê Dos desenhos que ela faz Aqui é um pijama Ela me disse, ó Põe um pijaminha Aí tira Aí aqui, ó É um macacãozinho Olha que lindo Aí tem um arquinho Aí tem um arquinho que combina São acessórios, sabe, ó Ela coloca aqui no bonequinho dela Olha que graça Aí tira Não quer mais esse Vamos botar outro look O vestidinho Olha que graça esse vestidinho, gente Eu acho linda essas coisinhas que a Clara faz Ela é muito criativa E aí tem acessórios também pra cá, ó Mostra, Clara Uma madeira, gente É uma madeirinha do neném, ó Que lindinho, gente Ela corta perfeitamente Aí tem o leite Tem, ó Aqui tá escrito milk Olha que bonitinho Aí aqui tem mais E assim vai indo Ó Aqui tem mais Olha, gente Oi, filha O que foi? Não, sai daí, moça E é uma graça Ela quer alguma coisa que tá dentro da caixa O que que você jogou dentro da caixa? É Tinha uma gracinha Já comi aqui Tava aqui brincando com elas A Clarinha dançando, gente A coisa mais linda A Clara e Pérola Dançando as musiquinhas na TV Mas é isso Tomar um banho Olha lá, brincando Era a abelha que você queria? Ah Temos uma bebê Que acabou de tomar banho Tomou banho Tá toda linda e cheirosa Não vou mostrar muito Ela tá só de fraldinha, gente Que tá calor Senta aí que a mamãe já vai E aí também tomei um banho Lavei meu cabelo No final do vídeo Que vocês vão me ver com o cabelo Solto, né Não tão arrumado Mas Enfim Mais arrumadinha, né Porque eu passei o vídeo todo, gente Toda acabada Mas faz parte, tá Realidade mesmo Coloquei aqui já o meu pijama Vou me preparar pra deitar Amanhã Vou lá fazer minha sexagem fetal Tô muito ansiosa Vou gravar também pra vocês Vou levar vocês comigo E eu vou tentar fazer Essa vibe aí de vídeo, tá Tipo assim Não vai ser vídeos tão longos Alguns vão e alguns não Até porque Aí eu consigo gravar pra vocês Sempre um dia assim Uma rotina Bem real E sempre tô liberando Vídeo pra vocês Não vou ficar esperando Ter algo pra fazer Ou um vídeo longo Sabe Assim eu consigo Continuar aqui os conteúdos Então Quando vocês verem Vídeos curtos É por isso Porque tô realmente Mostrando aqui O que realmente aconteceu Como foi E E Eu vou agora Deitar com esse bebê Já passei meu creme Na barriga Meu óleo Escovi os dentes Desembaracei o cabelo Bati o secador Pra secar Agora eu vou colocar Minha toca Tá na hora de Manutenção já O meu cabelo E quando eu for fazer A manutenção Vou levar vocês comigo também Tá bom? É isso gente Vou finalizar aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E esse soninho aqui Já chegou Vou dar uma mamá pra ela E ela vai dormir Tá bom? Um super hiper mega beijo Gratidão Por minha xirinha ter aqui Manda beijo Manda beijo Super hiper mega beijo Manda beijo Manda beijo Gratidão Por minha xirinha ter aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo